E fala, é Glorinha, estou com vocês aqui no canal e hoje eu estou aqui com mais a minha prima aqui e era gravando o vídeo. Dança, dança. Agora vamos mostrar nosso mundo, né? E gente, nós fizemos um mapa. Olha aqui o tamanho do nosso mundo. E demorou muito, por isso que nós não vamos atrotar nada. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente, o que nós fizemos. Isso aqui era para ser uma cidade. Gente, está muito lindo. Virou foi um planeta. Era para ser uma cidade, virou foi um planeta. Mas está tudo lindo, né? E a Kiara estava pedindo muito tempo para nós ir logo gravando. Aí eu... Não, Kiara. Não, eu bora fazer mais. Aí a Kiara... Pois está, é mesmo, né? Mostra aqui na sua voz, não. Gente! Olha... Espera aí, eu vou mostrar aqui o meu mecanismo para quem não sabe aqui. Olha aqui, gente. Está aqui, né? Ó. Está aqui, né? Separado. Olha. Olha bem para o trilho. E, gente, eu vou pausar aqui só por um tempo e daqui a pouco eu volto. Gente, eu voltei aqui. Não foi nada, não, tá? Cala a boca, Kiara. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha as minhas coisas aqui. Os trabalhadores. E olha a Kiara aqui. Está construindo o quê? Cabeçuda. Está construindo... Eu vou colocar lá, vó? Olha, vó. Mentira. Gente, se você gostar desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Por favor. Gente, eu vou pegar aqui um negócio e a Kiara vai ler o que eu vou escrever. Cadê? Gente, não ligue, tá? Meu tio. Ele está um pouco maluco. Kiara, lê esse papel. Mensagem, né? O que eu quero dizer? Eu vou colocar um baú. Ah, não. Escreve na placa. Olha aqui, Kiara. Lê. Pega. Lê. Se inscreva e deixa o like. Para ficar legal. Olha, gente. Agora eu vou dormir, porque... De manhã... Amanhã eu vou vir para o meu trabalho aqui. Pois é. E olha aqui a minha casa, gente. De manhã ele vai mostrar a minha, tá? Porque... É, porque está muito detalhe de... Mostrar a lua aí. Cadê? A lua. Ah, valeu, meu Deus. Propaganda. Cadê a lua cheia, senhor? Não, é lua... É lua pela metade. Está quebrada a lua. Está quebrada. E, gente, hoje eu vou fazer parkour. Olha que era o meu parkour. Não, eu vou dormir. Gente, enquanto fica de noite... Não. De manhã... De manhã... De manhã... A gente volta. Ah, meu Deus. Que demora. Cuidei. Oxi. Agora damos. Ai, meu Deus. Aqui, gente. Olha a casa da Kiara. Tem uma jacuzzi. Aqui, ó. A jacuzzi. Aqui é a próxima banha. Acho que tem algum bicho aí. Tem. Aranha. Sai daqui. Oxe, Oxe. Matei. Gente, olha aqui a minha piscina. Peraí, Diego, também. Gente, eu vou trabalhar. Minha piscina não tem lodo. Igual a da Kiara lá, que está cheia de lodo. Mentira. Olha. Kiara, vem aqui. Que coisa verde é essa? Vem. Vem aqui. Se tiver, eu vou matar, eu vou, vou matar essa aranha. O que é isso daqui, Kiara? Ó, ó, ó. Oxe, foi o que eu botei. Lodo, lodo, lodo. Eu botei pra ficar bonito. É pedra com lodo. É pedra com lodo. E olha aqui, gente. Gente, isso daqui é meu trabalho. De noite eu trabalho no supermercado. Maria. Quase de noite, gente, eu trabalho no supermercado. E difícil de manhã eu trabalho aqui. Eu estou debaixo da água, Kiara. Agachado. E chegou. Gente, o cachorro não riu. E a outra vez só pra mim. Gente, eu voltei aqui. Estou morrendo aqui, sufocado na água, né? Pena que eu não estou em sobrevivência. E, gente, eu vou pra escola. Tchau. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E aí, pronto. Gente, depois a gente vai fazer o vídeo da mãe e filho. E eu estou indo para o trabalho da Kiara. Oi, Kiara. Vou mostrar aqui o teu trabalho pra eles. Olha aqui, gente. Tem até... Olha aqui. Olha aqui, gente. Ih, 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 ih. Não presta o trabalho dela. Que era esse daqui que tu falou que era uma escola, né? Ih, é uma escola. Que sem querer eu falar e trabalhar. Olha aí, a lusa, gente, é muito grande, né? Uh, uh, uh. O que eu faço que tu quebrou? Não, deram. Coisa ali. Eu vou voltar ao normal, porque aqui no meu... No meu PC, né? Não tá dando. Eu achei um copy. Que creep é, minha filha. Ah, tá. O bicho foi aqui. Vou fazer ele explodir na tua coisa. Olha aqui, Kiara. Eu peguei o quê? Pólvora. Por quê? Porque sim. Gente. Quero que eu te mande um presente. Pelo correio, quero. Quero. Não, mas não pode ser perto das casas. Vem aqui, me segue. Na hora que eu vou montar no bicho, eu vou passar. Não, me segue, me segue. Ô, Thiago. Me segue. Você sabe onde é que tu tá? É só ver aí. Eita, pega. Minha filha, foi. Daqui eu tô te vendo, tu tá do meu lado. Tu tá subindo. Tá olhando pra mim. Pronto, vem. Segue. Vai lá no final do trilho. E tu vai ver o meu presente. Pode ir? Pode. Fica aí no final do trilho. E eu vou colocar aqui um negócio. Pegar aqui a alavanca. Eu mudei de roupa, tu viu? Vi. Cadê a alavanca? Eu vou te dar um presente bem bom. Não, eu vou querer essa merda, cara. Não, é bom. É presente. Tá bom, deixa eu ver. Olha aí o presente, ó. Olha aí o presente, ó. O presente. O descrevo. O descrevo. Era o presente. Bora, vem. Eu vou fazer um rio agora que tá aqui sim. Não, mas vai ser... Ah, tá. Eu faço o trilho, né? O trilho dos carros. Pois é, que a gente vai ser lá onde a gente vai pescar. Pois é. Ou pode ser na sopraia. Vai ser na sopraia. Onde nós vamos pescar. A gente pode também tomar banho. Gente, a Kiara tá biba. Eu vou beber. O que o namorado me deixou? Gente, a Kiara vai beber porque o namorado dela deixou ela. E era muito feio o namorado dela. Mentira, o namorado é duro. Gente, ela gostava do... Não vou revelar o nome. E ainda não. Do... Eu vou falar. Se vocês deixarem o like, aí eu falo. É, e depois a gente fala. E se inscrever. Pois é. E se você não é inscrito, se inscreve, por favor. Que a gente tá chegando. Aí você pode comentar. E você pode estar assim. Quem é? Aí, se você se inscrever, chegar a meta de... Uh! Uh! Trinta. Uh! Uh! Trinta inscritos. Paria. Uh! Tá vendo o que acontece? O que? A melhor ele ficar te chamando. Gente, tem visão aqui que parece uma merda. Marra uma merda. Que hora eu tô chegando aí de carro. Espera que eu tô chegando aí de carro. É demora, né? Não é. Pronto! Peguei a velocidade. Oi, que hora eu cheguei aqui no carro. Tudo bom? Tudo. Eu vou ajeitar esse rio que tá uma merda. Não, deixa eu fazer aqui. Pai, não vou ajudar não, ó. Vou deixar ela fazer mesmo, porque senão ela vai falar que eu estraguei. Então vai e faz. Tchau! Faz. Tô indo embora. Por que que é? Porque sim. Tô indo embora. Para! Para! Tá bom, vai embora. Gente, esse grilo. Conseguiu fazer, pô? Eu não queria fazer isso. Tô voltando. Tô voltando. Me ajuda aqui. É sério. Não, é sério. Tô voltando. Sério. O que era? Oxi. Essa minha é de sombra. Agora quebra aí essa merda que tu fez. E, gente. Meu nome é Iago. É Iago. É Iago. Cabeça de pano. De pano. Nem rimou. Porque eu não quis. Cabeça de nariz. Cabeça de nariz. E, gente. Depois a gente vai gravar um vídeo. Desculpa, gente. Por causa que eu tô com fome. Desculpa, gente. Por causa que eu tô com fome. Desculpa, gente. Por causa que eu tô com fome. Não! Aqui ela estragou. Travou o vídeo. Travou não. Gente, a cara não sabe nem como é que trava o vídeo. E eu também tô tomando banho. Mas tu tava vendo meu, não é? Não. Tu tava vendo meu? Não! Não! Ih, gente. Ai, meu Deus. Meu carro. Cadê meu carro? Esse carro aqui foi caro. Não! Não vai terminar para ti, não? É, não. Eu te vi ainda pra gente fazer uma coisa com a paratinha. Gente, depois a gente volta. E nós vamos voltar com mãe e filho. Pois é. E pobre versus rico. E é muito bom. Então, tchau! Muito obrigado! Deixa o like. E se inscrevam no canal. Pra ficar legal. Tchau!